Olá galera do YouTube eu sou o Gian, mas podem me chamar Lidinho e sejam bem vindos a um vídeo novo meu Sobre um jogo chamado Raven 2 que tem pra PC e Mobile, tá vendo aqui ó Tá na Coreia por enquanto não sabemos se vai vir pra cá né Mas a galera me mandou mensagem falando Pô, disse esse jogo aqui tem uns gráficos interessantes Tem uns personagens interessantes, tem alguns fanservice interessantes aparentemente Tá, então vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada, apesar que se tivermos fanservice provavelmente pra vir pra nós aqui é difícil né Meio complicado Eu tô no canal do RenderMax aqui né Tá aqui embaixo, vou mostrar pra vocês Ali no canto No canto inferior esquerdo ali ó RenderMax Recomendo vocês inclusive se inscreverem no canal dele Porque ele posta bastante jogos da Ásia Então toma cuidado também tá, vários jogos da Ásia tem fanservice Então eu acho que pelo menos metade no mínimo né Olha lá os personagens aqui do jogo aqui O fora que esse jogo aqui eu acho que é M... é... 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 eu acho que se pá tá, eu não sei se é Mas eu acho que é MMORPG Jogos MMORPG eu não curto muito, não é muito minha vibe tá Principalmente É MMORPG Mobile Aí piorou ainda, tá vendo? Então eu particularmente não gosto muito não Né, não faz muito meu estilo Então a chance de eu jogar isso aí é de, sei lá, 2% De 100, tá? Então a chance é extremamente baixa Mostrou os personagens aqui Vamos ver a criação de personagem Quando muda o cabelo Quando muda o cabelo É porque a personagem diminui também, né? Não é cabelo, né? É uma personagem inteira ali Feita ali já, né? Que você pode escolher Daí quando diminui o tamanho Dá uma... Olha lá, os homens aqui, os hombres Tem bastante design diferente pra homem também, deixa eu ver Peraí aqui, opa, essa aqui? Rapaz, parecia no Amazonas Deixa eu ver aqui, mas Eu não vou deixar muito na tela, porque como vocês sabem O YouTube é meio chato com fanservice, né? Então vocês estão ligados Esse jogo aqui pra... Nossa, que roupa da hora Pra caralho Eu acho que eu já vi uma roupa dessa em jogo que eu jogava Mas essa roupa aqui é pica, rapaz Curti, peraí Olha, nossa Essa roupa com certeza é de cash No jogo, com certeza Pô, essa roupa muito da hora Tem uma outra interessante que deixa eu ver Ok, os homens também parece que tem fanservice aqui também Tá, antes de jogo eu ouvi falar Vamos ver, a gente vai ver também, peraí Roupa da hora também aqui O que que é isso aqui? Ok, ok, ok Olha lá os homens, olha lá o homem, ó Olha o peitoral do pai, ó Nossa Olha os homens, ó Cê é louco Cadê? Tem outra roupa que eu vou mostrar aqui, não tem? Olha lá, ó Caramba Ó, ter fanservice pros dois lados, gente, ó Quem gosta dos homens aí, ó Também tem, ó Viu? Do jeitinho que a gente gosta, ó O que que isso aqui? Tá parecendo... Peraí Pode mudar aqui Tá porra O que que é isso, mano? Caramba Que porra é isso aqui também? Peraí Vire aí pra gente ver o rosto, o render max Ui, que porra é essa? Uma máscara estranha Ele montou uma asiática aqui Nossa, igual os... Tá bonito Os criações de personagens desses jogos mobile também são muito bem feitos, né? Dá pra criar uns bagulhos muito louco, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver Ó, dá pra fazer uns negócio muito louco Ah, dá pra mudar... Se vir pro global, vamos retirar aquele negócio ali Não vai dar pra mudar o tamanho do corpo, né? Da... Da... Dos pechola, das pechola, não vai dar Peraí, vamos ver a gameplay agora Peraí, peraí, peraí Aí tem a vida desse moço aqui, ó Emitalia aqui, ó Que ele trouxe uma gameplay do jogo Vamos puxar aqui com o Ticene Vamos pular com o Ticene também Vamos pra parte da gameplay aqui pra ver Ó lá, ó Daí a parte da gameplay aqui Eu não geralmente não curto, sabe? Mas... Ó lá, tá em coreano Os coreanos adoram joguinhos fanservice Tá certo eles, né? Jogo tem que se divertir mesmo Ó lá, ó... Daí é... Às vezes tá automático Às vezes não Geralmente é automático Coloca aí e fica matando sozinho Sicaçamba Ó lá, inclusive tá automático ativado aqui Eu tô vendo aqui, ó Ó automático aqui, ó Tá vendo lá, automático aqui Ativado aqui, ó Então nem é o cara que tá jogando Ele só deixou aí e pronto Tá vendo? Então... É esses jogos... É... MMORPG Principalmente mobile Eu acho tão nheh... Né? Eu nunca jogo MMORPG Eu só jogava quando era bem novinho Quando era bem... Quando era criancinha Eu gostava de jogar Mas hoje em dia é complicado Fora que são jogos que gastam tempo Do caçamba também, né? Rapaz... Geralmente eu prefiro jogar jogo Single Player hoje Jogos de gasto Eu jogo mais pra no canal Sinceramente Com vocês Do jeito que eu gosto de jogar Um jogo mais de boa Single Playerzinho Gostosinho com os amigos, né? Apesar que Single Player Não é com os amigos, né? Se single Player é sozinho, né? Uns jogos... Uns jogos... Uns jogos offline Co-op com os amigos e tal, né? Ou online co-op Assim, né? Assim, gostosinho Vamos ver o boss Vamos ver o boss Vamos ver o boss Alguém se transformou aí No meio da festa? O que aconteceu? Será, não? É a impressão que alguém Se transformou no meio da festa Caralho, que nojo Caraca, olha o design O design do boss Tá da hora, tá? Eita Nossa, acabou levando ele já Ó, vou falar pra vocês O design desse boss Tá da hora, viu? Tá louco Eu gosto de uns bagulho mais dark Assim, umas histórias mais dark Olha Eu gosto de uns jogos Assim, como Uns bagulho mais dark Bizarro, assim, né? Olha que louco Nossa Puta, tá no automático aqui também O cara, o cara não Olha que saco isso aí O cara não joga, gente Pô, pega no contorno Pega no teclado um pouquinho aí também, moço Pelo amor de Deus Você não vai jogar nada o jogo? Pô, esse cara é brincadeira, viu? Ele matou sem... Pera aí Ele matou no automático? Pera aí Ele matou no automático, cara É brincadeira, viu, mano? Vocês viram como que... É foda, cara O cara não fez nada, mano Ele deixou no autom... Ai Olha o bagulho de área ali Bagulho de área Olha lá, o bagulho de área Olha lá Primeiro de... Pera... Ah, caramba, mano Pra isso ser rápido, né? Pra jogar não é, né? Daí você quer deixar no automático, né? Seu corno manso Deixa eu ver o segundo boss aqui Pra terminar o vídeo, gente Vamos ver o... O design do boss Achei da hora do primeiro boss Deixa eu ver o segundo Pô, aquele boss lá Poderia ter deixado... Aquele boss pra uma dificuldade maior, né? Puta, o design foda ali, mano Pra um boss paia Ah, o segundo boss é um cara? É umas pessoas? Pera aí Deixa eu puxar Vai que tem que... Vai que seja toda uma... Uma... Uma parte, né? O segundo boss Ah, é umas árvores? É isso? É, eu acho que é tipo um... Um culto, sei lá O segundo boss É isso Olha lá, vindo como é bem my pie O segundo boss Pô, poderia ter deixado aquele boss Com o design foda Pra um lugar mais foda Vamos ver Terceiro boss, de acordo com ele Vamos ver Tá me parecendo que é o segundo boss Só que um pouco mais adiantado Isso sim, na verdade O cara deve estar metido louco Meteu louco ali, ó Certeza É, esse daí já... É... Legal também, legal Mas o primeiro Tá mais da hora Mas é isso aí Espero que você gostar do vídeo Se você gostar Me se inscreva Aqui no meu canal Deem like Para me ajudar aqui de graça E é isso aí Nos vemos numa próxima Falou pra vocês Quem é essa moça Será que é a companheira dele Ou será que é um player Não sei agora também, né Mas falou pra vocês Obrigadão Tchau, 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 tchau Só deixa eu ver O que ele vai fazer Nesse ataque Ah, eles dão uma explodida Ok, ok É isso aí Falou pra vocês Tchau, tchau, tchau